Depois, a hora que tiver as condições políticas normais, o Brasil voltar à normalidade, eu vou pedir uma revisão criminal do Mensalão. Você não foi punido devido ao Mensalão? Não, para fora. Era assim. Mas para dentro, não tinha nada que provava que eu estava comprando deputado. O que aconteceu ali? Isso, isso, aquilo tudo aguentava. Aguentava e a grande mídia publicava. E era manchete em todos os jornais. Você também foi muito maltratado pelos seus companheiros do PT. A denúncia do Mensalão foi muito impactante, desde o PT.